Eu já comecei aqui forrando, gente, a pia, aí eu coloco um plástico aqui, coloco meu potinho, esse é o ene que eu vou usar, aí aqui eu tenho uma escova para pentear o cabelo, o pente para ir dividindo as mechas, as luvas, né, para proteger as mãos e as presilhinhas para dividir o cabelo, ajudar aqui na divisão. Eu vou montar aqui o cenário agora, para vocês verem a aplicação. Aí eu vou mostrar para vocês como é que está aqui dentro do cabelo, como é que está a raiz. Tem dois dias que eu não lavo o cabelo, tem uns 20 dias que eu não aplico, gente, olha como essa raiz cresce muito, e graças a Deus por isso, né. Só que assim, no meu cabelo, eu não posso ficar igual algumas meninas que ficam tipo um mês inteiro sem aplicar, sem fazer o retoque, porque a gente fica gritando, sabe, as texturas, elas gritam. Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui no meio. E aí, gente, quando a gente vai fazer a aplicação, eu divido ele em quatro partes. E a forma que deu mais certo para mim, aplicando ele tipo moicano. Eu acho que eu vou trazer vocês para o lado daqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Tanto para vocês verem, quanto para mim poder aplicar. Eu não vou ficar olhando muito aqui para vocês, tá? Vou olhar aqui para o espelho, para eu poder ter noção do que é que eu estou fazendo. Vou colocar minhas luvas. Uma luva dessa aqui, gente, eu uso várias vezes. Depois que eu termino a aplicação, essa aqui é novinha, porque a outra eu... Uma luva assim, dessa, eu acho que eu fico meses usando, sabe? Eu vou... Aplico, aí depois eu lavo a luva, coloco ela para secar e vou usando de novo. Só não dá certo depois que a luva fura, né? Aí tem que descartar. Mas eu faço assim e dá certo aqui, viu? Porque acaba ficando caro, né? Se toda vez a gente for jogar fora a luva. Eu tenho aqui um restinho de ene, que eu não usei todo na última aplicação. Aí eu vou despejar aqui no potinho. Quando sobra, aí eu boto assim numa sacola e deixo guardadinho para usar de novo. Eu boto tudo com sacola, que vocês viram, né? Para não correr listo de... Aí se aquele não for suficiente, eu uso um pouco desse aqui também. Despejando aqui no meu pote. Eu vou fazer um pouco desse aqui. E aí Eu vou fazer um pouco do mio. Eu vou fazer um pouco do meu pote. E aí Eu vou fazer um pouco do meu pote. Aí agora eu vou começar a aplicação Aí para aplicar a gente vai fazendo assim ó Eu vou tirar 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 Aí eu tenho essa cabeleira aqui do lado ó Eu passo nela também Eu vou tirar Aí quando eu chego agora nesse ponto Vou dar uma alinhadinha aqui Eu vou tirar 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 Aí agora eu vou tirar 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 Para as aplicações Eu vou tirar 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 E eu vou tirar 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 Eu coloco tudo para lavar E eu vou tirar 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 Eu vou fazendo os dedos Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirando aqui Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar essa máscara Eu vou penteando E massageando Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar um sabonete Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar o cabelos Eu vou tirar o resto Eu vou tirar o cabelos Eu vou tirar o cabelos Eu vou tirar aqui Eu vou tirar o cabelos 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 Se você é desse time Eu vou tirar o cabelos Eu vou tirar o cabelos